E aí ele saiu, né? Ele teve um controle emocional pra esse tipo de coisa e aqui fora o Bim mostrou uma certeza que a gente tinha um pouco nesse tempo todo apesar do jogo torto, apesar de também ser muito fofoqueiro e principalmente de levar as informações pela metade ele confundia a cabeça do povo de uma tal maneira e a maior vítima do Bim foi o Davi porque tudo que aconteceu com o Davi foi em consequência daquela fofoca que ele e o Buda passaram errado pras pessoas da casa que o Davi queria a extinção dos camarotes e aí os camarotes decidiram extinguir o Davi, tirar ele do jogo e aí começou aquela perseguição que foi feroz que todos vocês acompanharam e terminou, quase terminou porque ainda tinha ficado Yasmin, com a expulsão da Vanessa Camargo aí começou uma nova etapa do jogo mas nem por isso o Bim se corrigiu, né? porque ele não achava que as coisas tivessem sido o rastilho de pólvora dessa história teria sido essa fofoca que foi feita nos primeiros dias do Big Brother Brasil 24 ele só foi ter consciência disso agora que ele está fora da casa e aí as reflexões dele levaram a um Bim que veio confirmar essa história de que ele é gente boa ele era um perdido no jogo porque ele foi flutuando em todos os grupos que se iam formando porque a dinâmica do grupo dos grupos vai mudando no decorrer, são 100 dias que ainda nem foram completados e aí ele se perdeu muito na história aí quando ele estava inseguro ele ia pela cabeça de quem estava mais próximo então ele foi pela cabeça do Buda ele foi pela cabeça da Fernanda ele foi pela cabeça da Pitel ele foi pela cabeça da Raquel ele foi pela cabeça da Lady ele foi pela cabeça de todo mundo até ele se firmar um pouco e decidir depois da briga feia da última briga feia que ele ia ficar ali junto com os últimos gnomos com aqueles que restavam e ponto final agora o embate por isso que o discurso do Tadeu foi muito legal porque os maiores embates realmente foram entre os dois entre o Davi e entre o Bim a briga do calabreso e a treta quando eles estavam verdes lá aquela coisa que quase acabou em expulsão e o que a gente sentiu durante até o próprio discurso do Tadeu é que realmente eles tinham muito mais coisas em comum do que diferenças eles só não deram sorte de ficar no mesmo grupo o Bim escolheu o grupo errado tanto que na despedida na saída e vocês vão ver ou rever isso no VT já e já o Bim ainda fala a gente não deu sorte de estar junto nesse jogo se eles tivessem estado juntos claro que os rumos seriam diferentes talvez não tivesse nem acontecido aquela fofoca inicial que fez aí o Davi passar por tudo aquilo que realmente ele passou por tanto sofrimento quase uma desconstrução dele total aí nesse jogo e a coisa veio disso agora o Bim não estava com essa intenção ele diz aqui fora que ele entendeu errado pode ser mas o Buda não entendeu errado não o Buda sabia de tudo o Buda sabia que ele estava passando por maldade que ele estava tentando já desde daquela época botar uns contra os outros e a primeira oportunidade dele foi jogar os camarotes e ele sempre quis ser um camarote ele não desgrudou de nenhum dos seis famosos em momento algum foi lá que ele foi envenenar e colou e colou de uma tal maneira que virou aquele show de crueldade de discriminação que vocês viram o Obrigado.